o famoso público dinheiro claro é porra você acha que eu preciso do que para viver dinheiro é disso que se vive é não vou viver de eu sou uma flor ouvir de fotossíntese trabalharam que o dinheiro é que é meu salário aí pé aí ó pronto agora eu vou de vou de jarro e aí a nique é fida tá normal a nique fida é pleonasmo né quem tá falando isso tô indo tô indo tô indo tô indo tô indo e quer que eu mate e sorte que eu sou me em jungle pá caralho né que o jogo deles aí uma rotation toda diferente por conta desse negócio aí começo que todo de novo quer né mano pegar um double que o level tá pouco forte já não não ainda não massa eu não sei onde tá o jogo deles não é tá aqui que hora e olha olha aí tá tá vendo não é possível de recorreta ou não tô então tem menino para caralho viu toma cuidado e então tem uma trancete disso e eu sabia disso não você ganhou um blue obrigada é isso aqui é a multa tá que eu tô pegando a multa por para aquela primeira aqui ó você acha que a gente consegue fazer isso aqui que sim tá bote né iniciar tá cuidado eu não vou gastar minhas coisas que eu vou descer para o dragão ali tá que eles estão lá e eu acho que ela ia te matar velho eu também achei e eu tava semana para ajudar eu tinha certeza que ele vai dar uma camera só vamos só vamos ó ó tá fazendo as suas pedras de craque ah alguém então com o pai cai é isso é uma segunda na três Tô indo bot aí, amor Matou Caralho, o dano que o Twitch levou O dano que o Twitch tomou Caralho, o Aralto tirou até dois Sozinho Sozinho Sozinho, não deu um hit nela Nossa Caraca O Paulo atacou, não O Paulo atacou Achei que tinha sido Achei que tinha sido só o Aralto Já fiquei É que o Paulo E alguém é quase nada Oi, eu voltei Eu fiz isso Caralho, que dano do tio So forte, né, véi Queimer Pike, tá por aí? Não, tá morto o Pike Eu acabei de matar ele na jungle Ah, tá Caralho, é Muito forte, véi O primeiro hit dele é sempre muito dano Ah, eu sou muito mal de fora Eu sou muito mal Nossa Bend jungle Tô tentando virar bend jungle Tô tentando Sabe, um dia eu não consigo O rato tá em banho Agora tá nip tão Sim Tá meio lag só pra mim? Acredito que não Mano, que bagulho retardado, véi Mato ele com dois hits Será que eu sei dar o combo dele? Eu vou tentar Com o Flash Vou tentar, tá? Errou! Não consegui nem o ataque Nossa, mentira Vai amor, mata ele Foi muito cedo o meu Flash Vamos puxar bot nós Vai Nicole, matou Matou, matou Vai amor Linda Rede vai perseguir Flash, ataque básico Guardi, põe o Guardi Boa Posso roubar a kill? Tchum Tchum Vamo, vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Não vai matar meu DC, tá louco? Tá doido, doido? É o rato Não sai, rato Pelo ult foi bom Foi rápido até Tchum 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 E aí Nossa, ali tem um flash E aí Então, tá Ah, todo mundo que vai aparecer na foto menos eu vi um CP Cê é louco Ah, bateram no Nexus Eles não erram Corte Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí